Fazer um ano agora em novembro que eu entrei no TED e mudou totalmente a minha vida. 40 anos de mercado na educação física, no mercado de academias. Como consultor presencial, eu diria que eu estava quase me aposentando. Mas, sério, a atitude do Rodrigo não mudou só a nossa vida. Ele tem mudado a vida de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Faz parte, você está bem próximo de quem sabe como fazer. Nossa, chega até a me emocionar. Eu sei que não é fácil porque eu passei exatamente. Eu passo, né? A gente está só começando. Eu fiz dois lançamentos. E eu sei o quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente está sozinha ali, né? Hoje eu tenho uma equipe de seis pessoas trabalhando para me ajudar. Mas eu até chegar aqui fiz tudo sozinha por muito tempo. O meu faturamento no digital passou de zero. Pois eu tinha um produto digital, mas não sabia como vender. E agora vendo de 20 a 30 mil no mês. Cara, só não desirpe. Nunca no negócio físico a gente bateu 81 mil nesse segundo lançamento. Quando que a gente ia fazer isso, assim, em sete dias no nosso ramo físico, né? Nunca. Eu cobrava em média aí 400, 500 reais em uma mecha. Ele falou o seguinte, tu já faturou em uma semana 100 mil reais fazendo mechas? Isso nunca aconteceu. Sim, hoje eu ganho muita grana. Mas mais do que isso, tem coisa que vale mais. E hoje, um ano depois, nós estamos com uma plataforma de treino somente para mulheres. Aonde nós atendemos o mundo todo. Mais de 120 mil reais de faturamento. Queria agradecer oficialmente aí. E, cara, parabéns aí pelo trabalho. Para mim é começo de carreira total. Descobrir um mundo novo, um universo novo. Hoje, se eu quiser, domingo, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu posso ir ali e comprar uma passagem e ir tranquilo. E, quando eu falo sobre acreditar em mudança, eu falo realmente, gente, sobre transformação, assim, da nossa vida, da nossa família, das possibilidades que a gente vai abrir para a nossa família. Uma boa escola para os nossos filhos. Hoje eu sou faixa preta aqui no meu nicho, né? Graças a esse homem maravilhoso, o Rodrigo Zago. Então, eu só tenho a agradecer ao Rodrigo e à sua equipe por todo o material produzido. Que hoje eu sei o quanto dá trabalho. Mas que, quando a gente produz algo tão bem feito, com tanto amor, não tem como não dar certo. Valeu, Rodrigo. E isso, obviamente, eu devo a esse fôlego novo que o Rodrigo deu na minha carreira, me arrastando para o digital. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do Destravar na Internet. Eu sou o Rodrigo Zago e há mais de sete anos eu venho ajudando a galera da educação física aí com o digital. E nesse evento, nessa semana, você está aprendendo tudo o que você precisa para criar o seu produto digital e ganhar seguidores na internet. O que eu mais desejo é que você consiga isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Vai ser fácil? É óbvio que não. É claro que não vai ser fácil. Só que você vai ter que ter uma coisa. Você vai ter que ter coragem. Mais uma coisa que você vai ter que ter. Você vai ter que ter vontade. Será que vale a pena, galera? Será que vale a pena o esforço de, pô, sair da sua zona de conforto porque as pessoas estão acostumadas a viver na sua zona de conforto. É muito fácil manter-se na zona de conforto. Será que vale a pena, meu povo? Aqui é minha esposa. Eu lanço a minha própria esposa. Caraca, velho, 600 e poucos seguidores. Fatura milhões no ano. Eu vou desenhar para você, tá bom? Vou desenhar. Com o que vocês estão aprendendo aqui, você pode usar em qualquer nicho e para qualquer pessoa. Isso aqui é tão poderoso que você pode lançar o teu professor, o teu colega, o teu dono de academia, a sua esposa, o seu marido, qualquer pessoa na face da Terra. E é por isso que eu quero mostrar os dados da minha esposa. Minha esposa, neste exato momento, está de carrinho aberto com o curso dela. Nós já faturamos só nessa plataforma aqui 70 mil. Ela vai bater 100 mil reais agora em cinco dias. No nicho de cabelo. Nada a ver com a educação física. Isso é muito poderoso, galera. E ela tem uma mensagem para passar para vocês. Bom, eu sou Débora Azago, sou cabeleireira. O meu principal nicho é mechas e colorimetria capilar. Eu sou uma sanguínea nata, aquela que faz tudo o que tem que fazer. Mas eu não acreditava muito em marketing digital. Quando o Rodrigo me apresentou os cursos online, curso online, curso online? Como assim, Rodrigo? Como é que eu vou ensinar um cabeleireiro a fazer mechas de uma forma online, gente? Como que eu vou ter um retorno disso, sendo que a pessoa está longe de mim? Eu não tinha conhecimento em marketing digital. Eu não saberia como ensinar as pessoas através do online. Eu não tinha audiência para isso. Nenhuma credibilidade, porque as pessoas não me conheciam nesse nicho. Mas, sério, a atitude do Rodrigo não mudou só a nossa vida. Ele tem mudado a vida de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. A gente decide mudar, a gente tem que ter uma motivação para a mudança. E a nossa motivação maior, o nosso motivo para a ação, foi a chegada do nosso filho Davi, logo em seguida da nossa filha Laura. E quando eu falo sobre acreditar em mudança, eu falo realmente, gente, sobre transformação da nossa vida, da nossa família, das possibilidades que a gente vai abrir para a nossa família, uma boa escola para os nossos filhos. Todo o método que ele aprendeu, todos os cursos que ele fez, tudo de melhor, ele enxugou em uma única mentoria. E hoje o que ele tem feito é transformar vidas de pessoas. Qual é o seu motivo para a ação? Porque desistir é fácil. Não honrar aquele compromisso que você disse que ia fazer, você se inscreveu para um evento, está na aula 1, foi na aula 2, foi na aula 1, foi na aula 2, está na aula 3, parabéns. Só que eu quero que você perceba o quanto que as pessoas ao seu redor tendem a não ter comprometimento. O quanto que é simples você ter sucesso, seja no mundo presencial, seja no digital. Não importa nem qual nicho. Eu estou falando de um nicho, agora todos os nichos da face da terra. Porque você está concorrendo com pessoas fracassadas, fracassadas não, pessoas que não são disciplinadas. Não tem talvez nenhum motivo para a ação. Elas acham que tem, mas não tem. Na primeira aula eu te mostrei os principais erros cometidos por todos que tentam vender na internet. Na segunda aula começamos a listar os fundamentos de todo produtor digital de sucesso. Onde foram os quatro primeiros fundamentos, público-alvo, nicho, promessa, audiência, autoridade e lista. E hoje nós vamos falar sobre o produto e também sobre a venda. Você vai sair da aula de hoje com o seu produto praticamente escolhido. Tá bom? Lembrando que são quatro aulas, nós estamos na terceira aula e no domingo o encerramento do nosso evento. O início de uma nova etapa para quem for dar o próximo passo comigo. Como foi dito na última aula, hoje eu vou falar muito sobre o TED daqui a um pouco. Muita gente está perguntando isso no meu direct, no WhatsApp, no privado também. São quatro aulas e eu verdadeiramente espero que você assista a aula 1 e aula 2. Não somente a aula 3, caso você tenha caído aqui, né? Enfim, caído direto na aula 3. Eu espero que você assista a aula 1. É muito importante, as aulas vão sair do ar no domingo. Ok? Vamos lá, gente. Vamos começar. Nome de produto. Nome de produto. Aqui eu vou dar algumas dicas. De nome de produto, depois, né? Vou te dar dicas para você definir, depois a gente vai ver alguns nomes de produto. Eu vou compartilhar a tela, a gente vai lá no chat ABT hoje, tá? Até a inteligência artificial vai entrar hoje na aula. Bom, vamos lá. O nome, ele deve ser cativante, fácil de lembrar e dar uma ideia do que é o produto. Vida sem dor. Ele já está escancarado o que é. Treinador elite. Eu formo treinadores da elite do Brasil. Tá mais do que claro. O do Almeres. Academia rentável. Eu formo academias, eu deixo academias mais rentáveis. O do Milton lá, nosso colega do TED. Chega de dor nas costas. Choflacidez. Nome tem que ser fácil de lembrar. E ele tem que dar uma ideia do produto já, para facilitar o meio de campo aí para o usuário, já que é o seguidor. Evite nomes muito longos ou complicados. Nomes bregas. Faça um brainstorm. O que é isso, galera? Basicamente, você vai reunir várias ideias, várias dicas e vai escolher o melhor. Então, isso é muito importante. Anote várias ideias, peça opiniões de familiares, de amigos, para que daí faça uma enquete, faça uma votação, o que seja. É muito importante você ter esse brainstorm, enfim, um termo mais técnico aí que os americanos usam. Eu, particularmente, eu gosto de usar, daqui um pouco, programa, desafio no nome. O Vida Sem Dor é programa Vida Sem Dor. Sei lá, dá mais clareza do que você está criando e até fica mais fácil para você criar um nome. Talvez você pode até não usar, mas usa o programa antes ou o desafio antes para escolher o nome. Ele fica mais bonitinho. Depois, qualquer coisa no futuro, você nem precisa usar. É mais fácil, você vai ver que é mais fácil escolher o nome quando você bota programa, blá, 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 blá. Desafio, bli, 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 tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ideias de nome, tá? Porque eu quero que você já comece a pensar nisso para você mesmo, tá? Desafio, definição máxima. Olha só que legal, é focado em definição, musculação, tá óbvio. Desafio meta 30, é meta 30 quilos. Então, tá escancarado aqui que o programa é para emagrecer 30 quilos. Programa mães que treinam. Eu preciso dizer o que é esse programa? Não. Inclusive, tá quase a promessa ali. Aqui te ajudo a treinar. Aqui ajudo mães a treinar. Enfim, programa mães que treinam. Programa de corrida pró. Pô, o pró mostra uma característica de elite, algo exclusivo. Pô, ali, aqui o negócio é sério. É pró. Desafio primeiro KM. Cara, olha só que coisa linda. Desafio primeiro KM. Programa corrida pró. Então, são ideias que você precisa alimentar aí a sua cachola, tá? Programa força feminina. Esse aqui é o programa de menopausa. Treinador elite. Academia rentável. Formando cabeleireiros. Isso aí é o da minha esposa, né? E agora, galera, eu quero compartilhar a tela. Antes disso, eu quero saber de vocês aqui. Deixa eu trocar aqui para mim. Que ideia de produto que vocês têm? Para eu poder, daqui a pouco, escolher um aqui para eu procurar um nome para vocês. O que vocês querem lançar? Estou voltando para a casa de bike, ouvindo aí, vendo. Ô, Polis Mareira! O que é, rapaz? Mamãe sarada em 12 semanas. Interessante esse nome aí. Interessante esse nome aí. Ficou bom belo. O que vocês querem lançar aí, galera? Manda aí. Alexandre Greco. Olha aí o Greco aparecendo, rapaz. Corrida. Fabrícia Orlando. Corrida. Programa de treinos para fazer na casa. Reeducação alimentar. Não estão ajudando, galera. Vocês vão fazer o tema de casa. O que é a aula 2? Corrida não... Meu, só falar corrida não adianta. Treinos para fazer em casa. O que é isso, galera? Vocês não estiveram na aula 2? Desafio Barriga Off. Desafio Vida Leve. Quero lançar um e-book de agachamento. Qual o nome legal? Olha só. Demolindo o Sedentarismo. Baita interessante esse nome, hein? Demolindo o Sedentarismo. Gostei. Quero lançar uma consultoria online, tá? Mas é de quê, meu velho? Tem um pet móvel. Olha só que legal. Meu, gostei aqui, ó. É só para a gente mexer no chat BT, tá, gente? Cadê aqui que eu tinha visto aqui? Porra, esqueci. Perdi aqui, velho. Desafio Vida Mais Leve. Barriga Off. Ô, meu Deus. Ah, tá. Lançar um... Vamos ver. Vamos tentar. Tá? Tentar não. Nunca pode dizer isso. A gente vai conseguir ponto final. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. E vamos dar ele aqui no chat BT. 4.0, tá? É o melhor. Então, nós vamos juntos aqui definir o nome para esse ebook de agachamento aí, ou produto de agachamento, tá? Então, o cara, primeiro passo, deve dominar o agachamento, tá? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Aí, deu. Eu não tinha posto a tela para vocês. Tá. Está aqui a tela. Deixa eu só ver se você tem um pequeno delay, só para eu ter certeza que vocês estão vendo a tela certa. Deu. Beleza. Ó, vamos lá. Oi. Olha eu de novo aqui. Oi, como posso te ajudar? Bom, eu preciso... Ah, antes. Eu quero vender... Não. Estou desenvolvendo um programa sobre agachamento para ajudar as pessoas a melhorar a performance desse exercício. Porém, estou com dificuldade de encontrar um nome que seja atrativo para vender. Preciso que você atue como um especialista em marketing digital e copywriter. Tens como me dar dez ideias de nome para o meu programa? Aí eu vou dar uma pitadinha para ajudar aqui. Ele... Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês verem. Ele não pode ter mais do que três palavras. Beleza, vamos ver o que ele vai mandar aqui. Ó, ó o PRO aqui, ó. Agachamento PRO, poder do agacho, agacha e brilha. Agacha e brilha, tá de sacanagem. Força no agacho, agachamento top, mestre do agacho. Eita! Tá, CTRL C, bloco de notas, abre uma nova guia, mestre do agachamento. Interessante. Poder do agacha. Cara. O poder do agachamento. Agacha e brilha, tá de sacanagem, mano. Tá, eu vou botar aqui, ó. Agachamento PRO, agacha perfeito? Não, né? E se eu usar desafio no nome. Será que não fica... Não ficaria mais interessante? É, não, tá. Beleza. Mas me dê novas ideias com o desafio. Junto. Ah, eu já decidi o meu nome aqui, tá? Eu tô só brincando com vocês aqui, mas ó. Mestre do agachamento. Pra mim é esse aqui o nome, galera. Pra mim é esse aqui o nome, tá? Beleza. Gostei do mesmo. Mestre do agachamento. Tá. Agora, vamos supor... Beleza. Gostei do mestre do agachamento. Agora, preciso que me ajude a definir uma promessa para esse produto. A promessa não pode ter mais do que duas frases e precisa ser específica. Basicamente, vou te explicar um pouco melhor sobre o meu produto. Vou te explicar um pouco melhor sobre o meu produto. O aluno vai ajudar as pessoas a melhorarem o agachamento para que tenham glúteos e coxas mais fortes. Fortes e bonitos. Sei lá. Fortes, beleza. Mas fortes. E, geralmente, o aluno consegue ajustar a técnica em menos de dois meses. Tens como me sugerir dez promessas baseado no que eu disse mais o nome do produto mestre do agachamento? Fortes e bonitos. Fortes, domina a técnica e fortaleza suas pernas em menos de dois meses. Glúteos e coxas mais firmes. Aprimore seu agachamento e fortaleza suas pernas em dois meses. Cara, para mim, aqui, quase todos estão bons. Qual que você teria que escolher? Vai depender para quem que você quer vender. Aí vem o outro ponto. Aí vem o outro ponto. Para quem você quer vender? Por isso que a aula dois é fundamental. Para quem você quer vender? Eu não sei para quem você quer vender. Eu só peguei uma dica ali e eu estou aqui chutando. Mas você sabe essa resposta. Então, sabendo para quem você quer vender, sabendo o nicho que você está atuando, cara, fica muito mais fácil para você definir o nome de um produto, uma promessa de um produto. Eu vou te ser bem sincero. Hoje, em 2024, está muito mais fácil você entrar para o digital do que quando eu entrei em 2017. Em 2017, não tinha Canva. Em 2017, não tinha Chat ABT. Em 2017, não tinha CapCut, que é um editor de vídeo gratuito no celular. Era um parto fazer uma legenda de vídeo. Você tinha que pagar uma fortuna para um videomaker fazer. Cara, hoje está muito mais fácil entrar para o digital. Chat ABT, cara, você vai ter esse treinamento comigo no TED sobre Chat ABT. Chat ABT mostra todo o teu... E eu vou te dar... Quer ver? Eu não deveria estar mostrando isso porque isso é coisa do TED, tá? Mas eu vou só... Isso aqui que eu vou te mostrar não é nem 1%. Por isso que eu vou mostrar. Eu vou escolher qualquer promessa aqui. Vou ter esse aqui. Beleza. Gostei desse. Ok. Agora... Será que vocês estão vendo a tela? Agora preciso que você organize para mim os capítulos do meu produto, que será um e-book. Na sua opinião, quais os capítulos que não podem faltar? Para um bom e-book sobre agachamento, como o mestre do agachamento, é importante cobrir todos os aspectos necessários para que o leitor possa compreender e melhorar a sua técnica. Introdução, fundamentos do agachamento, preparação para o agachamento, aquecimento, alongamento, equipamento necessário, técnica correta, erros comuns, variáveis, e programas de treino. Isso aqui parece treinador elite. Nutrição, exemplos de treino, monitoramento de treinamento. Adorei. Tens como ser mais específico e escrever pelo menos um parágrafo para cada tópico? Vamos começar com o capítulo 1. Chega, galera. Você só não dá certo na vida hoje, galera, se você não quer. Simples assim, tá bom? Vamos continuar. Qual produto criar? Bom, aí vem a dúvida, né, gente? Qual o produto que você vai criar? E-book. Você pode criar um e-book. Você pode criar uma consultoria de treino. Você pode vender fichas de treino para as pessoas. Você pode vender curso. Então, você, sim, você pode ter capacidade técnica, conhecimento para ensinar outras pessoas aquilo que você sabe. E digo mais. Curso pode ser curso fora da educação física. Vamos supor que você é um exímio tocador de piano. Você pode ensinar as pessoas a tocar piano. Tem noção? Você é um excelente professor de personal trainer, só que você também toca piano. Você pode se tornar um curso ensinando as pessoas a tocar piano. Isso que vocês estão aprendendo aqui, galera. Funciona para qualquer nicho. Ei, acorda. Voltando. Vamos lá. Aqui, por exemplo, são os produtos que eu estou vendendo hoje, né, alguns deles do programa Vida Sem Dor, né, no projeto VSD. O primeiro, que é a esquerda, que está acima de mim, é a ficha. Essa ficha, eu só vendo a ficha. Está ali, a pessoa clica na imagem, clica no texto e vai para o vídeo. O do meio são e-books. Eu tenho três e-books que eu vendo, separado por dor. E o da direita é a ficha do programa completo, né, é a ficha do programa completo. Eu não sei que momento... Ah, tá, tá aqui, ó. Tem uma, aqui um... Como é que é por dentro da área de membros, ó. A área de membros do Vida Sem Dor está assim, ó. Deixa eu ver se ele está aberto aqui para eu mostrar para vocês. Ele está até aberto aqui, eu vou compartilhar a tela. Hoje vai ser uma aula bem dinâmica, que nem as demais, ó. Você está vendo aqui, ó. Essa aqui é a plataforma do programa Vida Sem Dor. Agora, então, está aqui, começa aqui, tem aqui uma avaliação do movimento. A fase 1 está aqui, né, essa fase 1, ela vai durar aqui aproximadamente oito semanas de treino. E aqui é a fase 2, começamos agora esse mês. Então, eu acabei de gravar coisa nova aqui. E logo, logo vai ter a fase... Fase 2, ela vai ter mais um aqui na direita. Depois ele vai acrescentar aqui a fase 3, aqui estão os e-books e aqui estão as fichas. Então, isso aqui é uma plataforma. É uma forma de você entregar o seu produto também, tá bom? via plataforma, ok? Então, pode ser como ficha, e-book ou plataforma. Para requisitos básicos, galera, que eu quero que vocês prestem atenção aqui. O cliente precisa ficar satisfeito com aquilo que você está entregando. Isso aí é básico, galera. O cliente tem que estar satisfeito com aquilo que você entrega. Facilite ao máximo o acesso. Quanto mais fácil for o acesso ao produto, melhor. Seja criativo. Eu não precisava estar fazendo essas fichas aqui. Na direita, né? O último lá. Eu poderia simplesmente ter só uma plataforma, login, vai lá, meu velho, assiste lá e te vira com login. Não. Eu conheço esse público. É um público que está um pouco mais velho, que não vai atinar a entrar na plataforma. Então, eu mando essa ficha no WhatsApp dele direto. No grupo do WhatsApp, no individual. Eu mando. Por quê? Porque eu quero que ele tenha uma experiência. Eu quero que ele fique satisfeito. Eu quero facilitar o acesso ao máximo. E isso, você precisa ser criativo. Surpreenda o seu cliente com algum entregável que nem ao menos você citou. A ficha, por exemplo, eu nunca citei. E eu fui lá e entreguei na hora. O produto não precisa estar pronto na primeira venda, com exceção do e-book. Como é que é, Rodrigo? Como é que é? Com exceção do e-book. Por isso que eu falei lá na primeira aula. Um dos principais erros que você comete é se preocupar com o produto. Primeiro você vende. Depois você entrega. Ah, Rodrigo, mas aí fica mais fácil, porque eu estou sem tempo. Estou no corre aqui. Estava enlouquecido, vou ter que gravar 300 horas de aula. O programa Vida Sem Dor não tinha nada pronto quando eu vendi. Eu vendi para 21 pessoas. E eu dei um prazo de 5 ou 6 dias para essas pessoas de que os treinamentos iriam começar numa segunda-feira oficial. E os treinos começaram numa segunda-feira. Eu tive 5 dias para gravar, editar, fazer a ficha, arrumar a plataforma e entregar para eles. E adivinha? Eu fiz tudo isso sozinho. Não envolvi a equipe de... Só o designer que fez ali as capas da plataforma. Fiz tudo sozinho. Gravei, editei e fiz as fichas no Canva e produzi a parada e entreguei para as pessoas. Mesmo sem tempo, mesmo pai de filho, mesmo morando num país que não fala a língua, querendo se adaptar. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, fica dando desculpas. Tá bom? Pega essa frase que você vai ver muito ela daqui a um pouco. Isso aqui é um assunto muito mais avançado. Esteira de produtos. Então, basicamente, esteira de produto, galera, é você começar com um produto de baixo ticket, que nem eu comecei no Vida Sem Dor com um e-book de 17 reais. Por quem é que não tem 17 reais para comprar um e-book para aliviar a dor na lombar? Desse e-book, eu fiz uma ficha que custa 67 reais. Quem compra o e-book, tende a comprar a ficha. Só que essa ficha, ela tem 30 dias de treino. E nós sabemos que 30 dias de treino é insuficiente para a pessoa resolver o problema dela. Ela precisa de regularidade. Por isso que eu tenho o programa Vida Sem Dor, 397, que é o ano inteiro treinando comigo. Lá no final daqui a um ano, não sei o que eu vou criar. Talvez eu crie um outro programa de emagrecimento somente para os meus alunos do Vida Sem Dor. Emagreça Sem Dor. Eu tenho até nome já. Isso é uma esteira de produtos, galera. Por isso que você precisa de mim. Esse evento vai acabar domingo. Na segunda-feira você esqueceu 99,9% do que eu falei. E 93% da energia e da motivação que você está tendo hoje vai desaparecer. E você vai entrar no seu ambiente tóxico novamente. O ambiente onde teus parentes, teus melhores amigos falam Isso é bobagem. O quê? Tu vai virar blogueirinha agora? Você esqueceu da primeira aula? O que faz você se travar? Medo da crítica. Vergonha. E tem mais um que eu não quis falar para não ser coach. É ambiente. Então você precisa de mim, inclusive para montar uma esteira de produtos decente. Tá bom? Vamos lá. E-book. Como assim? O que o e-book geralmente é? O e-book geralmente é um tutorial. Geralmente ele é um guia. Geralmente é um e-book com treinos prontos ou exercícios que nem os meus. Ó, exercício para tal coisa é o meu. Eu só fiz e-book hoje de exercício para tal coisa. Pegada de desafio. De um pouco desafio. Emagreça um quilo. Detox 30 dias. Emagreça 10 quilos em não sei quanto. Emagreça um quilo em 30. Sei lá. Desafio. Geralmente funciona muito. Ele tem como característica um produto de baixo ticket. Então ele custa pouco. É fácil de vender. Tá bom? E ele tem um custo praticamente zero. Não se gasta para fazer um e-book. É um PDF, gente. Ele é um ótimo produto de primeiro de esteira. Que é o front-end que a gente chama no mercado. Que é o primeiro da esteira ali. Tá? Características de uma ficha de treino. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês. Volta aqui. É para vocês anotarem. Pô, que tipo de produto que eu vou começar? Qual produto que eu estou mais à vontade? Que eu estou mais apto. Lembra o vídeo do Jerônimo Temel? Ou vocês não lembram o vídeo do Jerônimo Temel? Faça o melhor naquilo que você tem. Que até o Mário Sérgio Cortella fala direto sobre isso. Cara, eu vou fazer o que eu estou com coragem de fazer. E está tudo bem. Tá bom? Vamos voltar. Ficha, planilha de Excel. Sem ou com acompanhamento. Geralmente, ficha. Eu não daria acompanhamento. Porque acompanhamento tem que ter um ticket maior. Esse, geralmente, é o médio ticket. É ficha de treino. Beleza? Não tem muito acompanhamento. Médio prazo. Tende a esfriar o relacionamento. Porque você só entregou a ficha e deu, né? Então, não tem um acompanhamento. Então, essa pessoa tende a esfriar. É uma ótima oportunidade de vender consultoria. Que nem eu estou fazendo com o meu. Pode ser um dos entregáveis do e-book. Ou vice-versa. Então, você pode ter um e-book e ter uma ficha colada junto. Aí, claro, o e-book vai ter que ser um pouco mais alto o preço. Você pode fazer uma venda casada. Você vende e-book e vende a ficha junto. Tá bom? Consultoria. O que é consultoria, galera? É acompanhamento. É acompanhamento. Agora, não é aquela consultoria individual. Não. É uma consultoria em grupo. Você pode ter muito bem 10 mil alunos na sua consultoria. Porque acaba que essa consultoria, o acompanhamento, galera, é o acompanhamento no encontro ao vivo no Zoom por mês. É o grupo ali do WhatsApp onde você está ativamente ali ajudando. Não é algo individual. Isso é personal. No digital não tem isso, galera. A não ser que seja um produto de mentoria consultoria que custa 6, 7, 8, tem lugares que custa 50 mil. Eu faço parte de dois que custa 120 mil. Aí é diferente. Aqui não. Consultoria não quer dizer algo individual. Não. Consultoria você pode dar aula para 3, 4, 5, 100 mil que continua sendo consultoria. Só que consultoria em grupo. Tá bom? Voltando. Média a longo prazo. Então sim, consultoria ele tende a ter um ano de acesso, tá gente? Um ano de acesso no mínimo. Exige mais atenção. Evidentemente a pessoa pagou mais. Ele é um ticket maior. Então é nesse aí que vai ficar rico. Tu não vai ficar rico vendendo ebook. Tu vai ficar rico vendendo consultoria geralmente. Se bem, se bem que, se bem que, né, se bem que, cadê aqui? Depois eu abro aqui, depois eu abro que não tá logado aqui. Se bem que eu tô tendo uma experiência nova com o Vida Sem Dor. Nova não. A minha esposa tem um ebook que ela vende 30 mil no mês, tá? Só que as vezes que a gente tentou escalar esse ebook, ele patinou. O que é normal, tá? Porque por ser um ticket mais baixo. Mas esse aqui do Vida Sem Dor, que eu até vou mostrar pra vocês, faço questão de mostrar de novo, porque o que eu falo aqui é tudo verdade, tá gente? Eu não minto. Eu sou uma pessoa 100% honesta. Vocês vão ver quando se tornar meu aluno, que comigo não tem brincadeira. Inclusive, bom, não vou ficar dando spoiler. Mas ó, 1.034 vendas. Galera, essas vendas que você está vendo aqui, começou aqui, nesse dia aqui. Completou 30 dias hoje. Aqui é somente ebook. Já são 20 mil por mês com um custo de 2, 3 mil, que eu tô jogando um tráfego agora aqui pra esse ebook. É, eu acho que... Cara, esse gráfico começou a subir mais ou menos aqui, né? E esse gráfico, ele deu um pico aqui, tá mantendo aqui, ó. Então, nos últimos 8 dias, ele tá faturando 1.300 por dia. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui foi um salto, 2 mil. Aqui tá sendo 1.300, 1.100, não acabou o dia ainda, né? Tem algumas horinhas ainda, vai vender mais alguma coisinha. Imagina, ganhar 1.300 com ebook por dia. Ah, aí talvez você fique rico, né? Pode ser. Pode ser que só vendendo ebook você consiga ficar rico sim, tá bom? Eu tô vivenciando isso agora, mas é uma amostragem muito pequena, então não posso afirmar isso. Geralmente é um ticket médio mais alto que você consegue ver a grana de fato. É aquele ticket que no mínimo é R$3,97, R$4,97. Geralmente o pessoal aí, estão vendendo, por exemplo, o Kayon Signorette, ele vende o produto personal online dele por mil reais por um ano. Um pouquinho mais, se não me engano. Tem outros concorrentes que é R$7,97, tem uns que vende por R$1.500. Enfim, gente, eu vou falar na parte da venda depois de preço aqui, tá? Podendo ser renovável, então a consultoria essa pode ser um produto renovável, então a pessoa vai renovar ela novamente contigo e vai virar teu cliente fiel. Produto principal da esteira, geralmente esse aqui é um produto considerado principal, aquele que você consegue escalar, aquele que você consegue vender para R$2,000, R$3,000 e ver a grana entrando no bolso de fato. Maior possibilidade de escala, como eu falei, com faturamento alto. Pode vender sem estar pronto o produto, que nem eu falei. Treinos ao vivo é uma forma de entregar, né? Você pode entregar treinos ao vivo no Zoom pelo menos uma vez por semana. Enfim, essa parte de entregar treino ao vivo vai muito de acordo com o que você quer, entendeu? Não tem o certo e o errado aqui. Eu só estou te dando ideia, né? Uma base do que significa uma consultoria. Bom, lá dentro do TED você vai ver que tem um monte de aulas somente ensinando isso e vários tipos de entregáveis, enfim. Tá? Voltando aqui. Cursos. Diversos módulos de aprendizagem, apostila, média e alto ticket, longo prazo, encontros no Zoom, grupos de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp pode ter na consultoria também, vai depender da tua energia e da sua criatividade, como eu falei. Vai ter que ter algum acompanhamento o curso. Curso que não tem acompanhamento, galera. Curso que não tem acompanhamento são os sem vergonha escavacalho o mercado digital, que na pandemia surgiu um monte. Sumiram porque eram fakes professores digitais. Eles só queriam o teu dinheiro. Mal dava suporte, só queria o dinheiro roubando a galera. Muita gente hoje não está mais no digital que entraram na pandemia. Muita gente entra, porque você não pode entrar somente pensando na grana. Você tem que entrar no digital pensando nas pessoas, em querer ajudar as pessoas. A grana é a consequência daquilo, tá bom? Do que você está fazendo. Certificado, geralmente sim. Mas, Rodrigo, como escolher então? Eu vou te ajudar. Cursos, gente. Basicamente, é ser um professor. Ou seja, ensinar as pessoas, ensinar as pessoas profissionais, aquilo que você mais sabe e que deseja que esteja te dando muito resultado. Então, ele tem que estar tendo resultado para a sua vida. Senão, você não vai ser íntegro aqui. Como é que você quer vender algo que você não conseguiu nem botar em prática? Cai por terra. Erro comum é querer ensinar em um curso algo que nem foi validado ainda. Você mal tem sucesso na educação física e quer ensinar porque Deus te chamou ou tende a não dar certo. Tá? Tende a não dar certo. Precisa ter esse desejo de ensinar. Mostrar a plataforma. Isso é muito importante. Ah, mostrar a plataforma eu botei aqui para não esquecer. Eu preciso mostrar um exemplo de plataforma aqui. Quer ver? Olha só. Essa plataforma aqui é o do TED. Tá? Então, olha só. Comece aqui. Isso aqui é muito importante, galera. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é muito importante. O comece aqui é para vocês não ficarem perdidos. Tá? Então, tem um vídeo aqui falando sobre como que vai funcionar o processo. Ó. Tá vendo? Olha eu dando o bozinho daqui. Não sei se vocês vão ouvir ou não. Enfim. Tá aqui. Então, é um vídeo que vai explicar como vai funcionar o teu programa de treino. Ou seja, o que for que você esteja vendendo. Tá? Planilhas de Excel. Enfim. Aqui. Entre no grupo. Se você tem um grupo, você vai botar destacado. Introdução. Aí tem sempre uma introdução, né? Os pilares, os fundamentos de todo o método que a pessoa aprende. Os pilares estão aqui separados. Então, pilares. Gatilhos mentais, nicho sub-niche, público-alvo, criativos-criativos, tipos de lançamento. Enfim. Isso aqui é um módulo de os pilares. Então, o que eu quero que vocês entendam. O seu produto, ele precisa ter clareza das pessoas que estão entrando. Tá? O curso, ele tem que ser completo. E você já pode usar isso como também exemplo pra consultoria. Tá bom? A consultoria também precisa ter uma estrutura pra pessoa não se perder dentro da plataforma. Mas também não pode ser chato dentro de uma consultoria. Curso, você pode ser chato. Aulas mais longas. Consultoria, não. Vou dar exemplo aqui depois de uma consultoria, tá? Vamos voltar aqui. Opa, entrei errado aqui. Enfim. Olha só. Módulo 3. 21 aulas somente sobre criação de conteúdo. Principais formatos de conteúdo. Headline. Teoria do raiz do Nutella. Como se tornar uma máquina de conteúdo. Dica para criar desafios de lives. Descomplicando o raiz. Raiz são lives e vídeos mais longos. Enfim, gente. Agendando post, cronograma de postagens, build do Instagram, edição de vídeo. Enfim, galera. Criação de conteúdo. Enfim, tem bônus. O que são esses bônus? Você tem que adicionar coisas novas aqui durante todo o processo do seu curso. Enfim, galera. Aí, tráfego pago, primeiras configurações. Tu tem que ter estrutura. Encontros. Quando tem encontros ao vivo, elas são tudo gravados. Tá vendo aqui? Essas aqui são tudo encontros ao vivo. Tá, gente? Isso é curso. Tá? Isso é curso. Vamos continuar aqui. Consultoria. Características. Serviço personalizado. Individual no início. Ah, tá. Isso aqui eu botei para... Porque eu falei. E mais geral no jogo da escala. Por que eu botei individual no início? Ouvida sem dor, galera. Eu tô dando atenção um a um. Mas, Rodrigo, mas tu acabou de falar consultoria em grupo? Então, meu querido, minha querida. Como é um programa novo, e se você tá querendo entrar e você tá querendo escalar, é porque você falhou nessa parte. Todo produto que você vende, você tem que dar o seu melhor pra que as pessoas que compraram cheguem na promessa que você prometeu. Porque essa pessoa, ela vai gravar um depoimento pra ti. Assim como você tá vendo um monte de depoimento aqui durante esse evento. São pessoas que já conseguiram. Então, você sim vai dar o teu sangue pras primeiras alunas que entraram na sua plataforma. Por isso que eu destaquei aqui serviço personalizado individual no início. E mais geral no jogo da escala. Bom, aí começou a escalar, não tem mais acesso individual. Pode ser feito por videochamado ou aulas gravadas. Oferece soluções e orientações específicas para o cliente. Pré-requisitos. Experiência ou expertise reconhecido no nicho de fitness. Então, você tem que dominar essa área. A habilidade de comunicação e escuta. Você tem que ter uma habilidade de ensino, né? De ensinar o exercício pra pessoa fazer. Capacidade de oferecer soluções práticas e direcionadas ao problema do cliente. Então, você tem que conhecer o problema do cliente, aula passada, desejos, dores e objeções. Você tem que saber a dor do seu cliente e direcionar ele pro caminho certo pra ele conseguir o emagrecimento, conseguir hipertrofia, conseguir melhorar o pace, conseguir faturar 100 mil no digital. Ideias. Pode criar uma espécie de gamificação com fase de evolução igual o treinador elite. Não sei se você é meu aluno no treinador elite ou não, mas treinador elite é justamente isso. Por exemplo, fase 1, adaptação de 7 treinos. Fase 2, iniciante, de 12 a 24 treinos. Fase 3, a sua metodologia pode ser uma fase 3 mais intermediária, 24 treinos. O avançado, 24 treinos. O avançado 2, aí é eterno. Então, isso aqui são apenas ideias, galera, de metodologia que você pode adicionar. Cada fase dessa é um módulo. Pô, o vida sem dor tá ficando exatamente nesse jeito. Para trocar de fase, precisa cumprir alguns pré-requisitos ou realizar alguns testes físicos. Então, isso que eu tô compartilhando com você sobre fase, galera, é somente uma sugestão, tá bom? Você tem a sua metodologia. É só uma sugestão. E quando eu falo pra você resolver a dor das pessoas, é basicamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou mostrar pra você a história da Roberta. E o que eu faço com ela dentro do meu curso, dentro do TED. Que você vai ficar surpreendido. Onde? Olha o capricho dessa parada. Eu quero que você preste atenção no primeiro vídeo dela. Depois eu vou tocar uma parada aqui. Depois você vai ver o outro vídeo. Isso aqui são exemplos que você precisa fazer com o seu aluno. Seja e-book não, tá? E-book é mais complexo. A não ser que você faça um e-book mais completo, com acompanhamento. Pode ser. O seu produto inteiro de consultoria pode ser um e-book. Por que que não? A tua plataforma pode ser um e-book. Dividido em vários capítulos. Qual é o problema do e-book, galera? A pessoa pode compartilhar o PDF com quantas pessoas quiserem. Tá me entendendo? Mas olha só. Preste atenção neste primeiro vídeo da Roberta. Tem um minuto mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Teve erros, teve... Nem sempre sai como a gente quer, mas a gente não pode parar e travar, né? Nossa, chega até a me emocionar. Eu sei que não é fácil porque eu passei exatamente. Eu passo, né? A gente tá só começando. Eu fiz dois lançamentos. E eu sei o quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente tá sozinha ali, né? E eu sei que às vezes a gente trava aquilo ali e impede, né? E, cara, só não desiste. Nunca no negócio físico a gente bateu 81 mil nesse segundo lançamento. Quando que a gente ia fazer isso, assim, em sete dias no nosso ramo físico, né? Nunca. Então, cara, é possível. Tá aí. E passa um pouquinho por dia, mas não deixem de fazer. Eu queria falar pra vocês que eu fiquei doente também. Febre de 39, gente. Minha bebê também, pneumonia, ela teve. E na semana do lançamento, nós duas com febre, eu não deixei de fazer. Eu tava mal lá, fiquei no chat. Eu fiquei na transmissão do meu esposo lá, apresentando. E eu lá, ruim mesmo, sabe? Arrepiada de frio, mas fiz. Eu não dei a desculpa. Então, não foi isso aí que parou a gente, porque a gente tá com muita vontade que dê certo. A gente que tá fazendo... Corta, 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 corta. Ela deu esse depoimento num encontro que teve no Zoom. E olha só. E nesse encontro do Zoom, analisando esse produto dela, olha só, né? Só pra você ver o cuidado que eu tô tendo com a Roberta. Pô, eu me sensibilizei. Ela com febre, papapá, pô, se esforçando. Cara, a gente tava no encontro do TED lá no sábado. Cara, abri o Word e ó, tu vai fazer 100 mil no próximo lançamento. Sim ou sim. Tu não vai fazer mais 80. Tu vai passar a barreira dos 100 mil. Pra fazer isso, você precisa fazer isso, isso e isso. E você vai ver agora um trechinho de uma hora e meia, que o encontro teve 5 horas. Eu fiquei uma hora e meia só fazendo isso com ela no encontro. Faz isso, faz isso, faz aquilo. Dois minutos agora de análise. Eu acelerei o vídeo pra não ficar muito cansativo aqui, mas é muito importante que isso aqui é uma experiência que você precisa ter pra dar certo na internet. Meta dos sonhos. Dobrar, tá? 12 mil. Só que a meta mínima, deletes, 10 mil. A taxa de conversão tem que manter, pelo menos 1%. Pelo menos 1% tem que ter de taxa de conversão aí. E desses dois, ah tá, dos 6 mil litros que vocês captaram, quantos orgânicos foram? Sabe mais ou menos? Não sei, professor. Como é que a gente faria esse cálculo? Não, vai ter que ver pelo mini chat lá e no lead lawyers criar duas máquinas. Criar dois funis, assim, ó. Duas páginas. Isso é um, é, eu não sei fazer, eu fiquei pensando como é que eu vou saber fazer. Pelo mini chat te ajuda um pouco, tipo, quantas pessoas estão clicando pelo menos no mini chat, né? Ah, tá, ali tem as métricas. Já ajuda, né? Já ajuda a ter um passo aí. Mas aqui, ó, ter força de... Aqui pra dar 12 mil, cara, tem que ter uns 3 a 4 mil leads orgânicos. Orgânico, tá. Pra ficar legal e um posto baixo, né? E a captação do orgânico, professor, eu começo antes de 15 dias? Fica com vontade. Eu sempre começo pouco antes no meu também, pra ele já destravando, já começando a movimentar ali. Começo 2 vezes antes, só. Então tentar aqui, ó, nos 10 mil aqui, ó, 2 mil orgânico. Então é força de conteúdo. Todos os wheels viram a CTA de evento, né? Tá ligado? Começou as captações. É só evento, 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 evento. Esquece o seguinte de volta. Não, é só evento. O foco é captação de litro, né? Tá. Aí, claro. Aí, então, é só calcular aqui. Se for 1% de 10 mil vai dar sem vendas, né? Sem vendas vezes 1.200. A gente tá falando de 120 mil de faturamento. Por isso que eu digo, quanto mais, a maior a lista, a maior faturamento, né? Então, claro que a conversão a gente aumenta o time comercial. A cada venda que tu faz vai aumentar. Vamos supor, fazer 1.1 de conversão. Eu já vou fazer uma diferença enorme aqui. Eu tô pegando aqui. 10 mil vezes 1.1 por cento, já vão ser 110. Então, 110 vezes 1.200, conta de padeiro, né? Ou só 1% vai aumentar 12 mil faturamento. Então, aqui é o jogo, né? Quebrar a cabeça pra... Só o fato de não ser carnaval, eu acho que vai ajudar um monte. O fato de não ser carnaval ali junto, né? Já bombando. E é isso. Tem mais alguma dúvida? Já estourou o tempo aqui. Tem reunião pequenininha. Tá. Não, professor. O que acontece? Eu fiz uma análise ali. Ó, tenho que fazer isso, isso e isso. Dois meses depois, pega essa. Bom, vamos lá, então. Vamos começar a nossa análise. Eu tava dando uma olhadinha aqui. Caraca, fez mais de 100 mil. O que que é? Meu Deus. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigada, professor. É aquela coisa. Agora é escalada. Tava silencioso aqui o telefone. Deu. O foco é... É escalar agora. Mas antes de eu começar a compartilhar a tela, me diz como é que foi esse lançamento, como é que foi teu sentimento pra isso, como é que sabe? Eu tô dando uma olhadinha aqui já pra ver se tá tudo certinho. Me chamou atenção, claro, é o faturamento aqui, né? O lucro, a conversão, tipo, tá top. O negócio agora, o que que é? É botar isso aqui em teste com uma lista de 10 mil leads, uma lista de 8 mil leads. É sobre isso, galera. É sobre ter esse prazer de ajudar as pessoas, sacou? É sobre ter esse tesão, esse desejo de ajudar as pessoas. Isso se chama consultoria. Tá bom? Curso consultoria. E-book. Geralmente usado em estilo desafio de X dias ou X peso. Cara, é que nem eu falei ali, pode ser uma dica de detox. Faz uma parceria com uma nutricionista, meu. Tu faz um programa de emagrecimento aí, emagreça 3 quilos nesses próximos 4 semanas, emagreça 10 quilos. Não sei, cara. Então, o e-book, ela tem como característica X dias. No meu caso, eu tenho um e-book no Treinador Elite, não sei se vocês me conhecem no Treinador Elite. 117 exercícios de mobilidade e estabilidade. Quem aqui já comprou esse e-book de 117 exercícios de mobilidade? Eu fiz mais de 600 mil com esse e-book. De 2018 a 2021, 2022, mais ou menos. 117 exercícios. Esse aqui da imagem que você tá vendo aqui, 27, era um e-book que eu dava de graça aí até não dou mais, porque, enfim, deixar dinheiro na mesa, dar e-book de graça, assim, um e-book de qualidade. Então, isso são características de e-book, tá? Pode ser vendido junto com a consultoria ou curso, pode fazer uma venda casada. Mais fácil de fazer, mas precisa ter uma noção básica de designer pra não ficar brega. Então, isso eu vejo direto, as pessoas criarem um e-book e tu vai ver a capa do e-book. Cara, a capa do e-book é um horror. Tá feio, tá brega. Então, cuidado, gente. Tem que ter um pouquinho de noção na hora de fazer uma capa de e-book e fazer o e-book também, tá? Os capítulos podem ser divididos por fases, grupos, musculares, dores, objetivos. Te permite usar vídeos no e-book. Ficha, pode ser vendido junto com consultoria, curso e-book. É mais fácil de fazer, inclusive, pode usar os mesmos treinos dos seus clientes presenciais. Planos de treino detalhados, muitas vezes entregues em formato de PDF ou APP. Pode ser personalizado ou generalizado, geral, né? Orienta o cliente a passo a passo em sua rotina de exercício. Né? Enfim, gente, a ficha é uma forma legal de fazer. Eu tô experimentando isso agora pela primeira vez, então eu tô curtindo fazer isso, tá? Muito recente ainda pra eu ter uns dados mais fiéis e mais corretos, mais concretos pra te avisar. Bom, o que que você precisa ter aí agora? Ó, o que que você... Deveria estar aí, mas você vai ter tema de casa, o evento acaba domingo, então você tem até domingo pra te organizar. Tá? O que que você precisa ter? Público-alvo definido. Qual é o meu público-alvo no Vida Sem Dor? Homens e mulheres acima de 30 anos que vivem com dores nas costas, joelhos e ombro, sedentários ou não. Então eu atendo tanto a pessoa que é sedentária quanto não. A minha grande divisão é justamente as dores. E como eu te disse, provavelmente isso é um teste, eu tô... Talvez eu vá tirar o ombro, porque tá muito aberta a minha boca. Eu tenho 4, 5 contundos por dia, eu consigo manter essa quantidade. Só que pra eu conseguir atender joelho, costas e ombro, eu tenho que gerar muito conteúdo. E eu não sei se eu vou ter muita condição de permanecer assim ao longo prazo. Então provavelmente o ombro vai ser escasso aqui nesse meu programa, eu vou focar em costas e joelhos. Não sei ainda, tá? Tá muito recente, o crescimento tá muito absurdo assim. Talvez, enfim, se tu conseguir entrar pro TED eu vou ter mais análise aprofundada pra te dar. Nixo, treinamento funcional. Subnicho, alívio de dores. Subnicho, joelho, costas e ombro. Você precisa ter o seu nicho e o seu subnicho. Nome do produto, programa Vida Sem Dor. Promessa, aqui te ajuda a viver a sua vida sem dor já no primeiro mês. Você precisa ter o nome do produto e também tem que ter a promessa. O nome do produto a gente viu hoje. Então, acalma, você tá ansioso, você não conseguiu montar o nome do produto? Calma, volta a aula aqui, a gravação depois você vai ver no slide lá o nome do produto que eu falei lá. Faça um brainstorming, pergunta pra esposa, pergunta pro marido, faz anotações até tu encontrar. Use o chat EBT, né? Faz o mesmo jeito que eu fiz aqui que vai dar certo. Entregáveis, né? Que tipo de entregável você vai ter? Hoje eu tenho, no programa Vida Sem Dor, eu tenho... Deixa eu tirar a câmera aqui desse lugar pra vocês lerem junto comigo. Vou botar lá pra cima lá. É plataforma, ficha, grupo de WhatsApp e teste de movimento. Eu não tô entregando treinos ao vivo, nem encontros ao vivo, porque eu não consegui ter ainda tempo e energia pra isso. Mas a minha intenção é ter encontros ao vivo também, tá bom? É isso que você precisa ter. Preço, R$3,97. Sobre preço, galera, vamos lá. Analise concorrentes, veja o quanto estão cobrando, faça uma média e cobre a média. Inclusive, você pode começar por um preço e ir subindo conforme o seu sucesso. É assim que se define um preço. Não tem um preço. Como é que eu vou te falar o preço que você vai cobrar o seu produto? Você tem que analisar os concorrentes, bota no papel, divide e tu vai ter a média. Procure cobrar a média. Você não vai ser o mais barato, também não vai ser o mais caro. Você vai começar na média. Depois, você vai crescendo o preço, subindo o preço, conforme o seu crescimento, conforme a sua autoridade. Então, não sei qual vai ser o seu preço. Você vai ter que analisar qual é o seu preço. Tá bom? O programa Vida Sem Dor, eu comecei com R$2,97 aqui. Agora, no próximo, vai ser R$3,97. E a minha meta é ser, lá na frente, R$4,97. É um produto que, realmente, vai ser muito difícil cobrar um preço muito alto, porque ele é só para livre de dor. Agora, se lá na frente eu começar a botar emagrecimento e tudo mais, opa, daí pode subir um pouco mais. Mas, por enquanto, vai ser isso, no máximo. Tá bom? Gente, tema de casa. Você vai ter que fazer isso. Você precisa ter um nome, você precisa ter uma promessa, tudo o que a gente está vendo. Né? Enfim, antes de a gente ir para a venda, você tem essa pergunta, né? Você deve estar enlouquecido. Como fazer tudo isso, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Não tem que ter e-mail, não tem que ter página, e o tráfego pago. Tu não nem falou sobre tráfego pago aqui. Então, gente, por isso que existe a consultoria do TED. E agora eu vou sanar dúvidas de boa parte das pessoas que estão me perguntando no direct, estão me perguntando no WhatsApp. Eu vou falar nos próximos 10 a 5 minutinhos sobre como que vai funcionar a consultoria do TED, como que funciona a consultoria do TED, tá bom? Na verdade, ele é um curso mais consultoria, tá bom? É uma consultoria que irei te guiar junto para começar do zero e escalar o produto que você já tem. São mais de 90 horas de curso, mais tutoriais de tudo o que precisa, desde criação de páginas até e-mails de conteúdo, vídeo e edição de imagens, enfim, tudo isso você vai ter dentro do TED. Teremos oito encontros no Zoom e análise de lançamento nesses encontros. Inclusive, tem várias análises porque você pode ver o replay lá, tá aí disponível. Gente, eu sou Rodrigo Zago e eu já venho palestrando em eventos que essas pessoas aqui que você tá vendo pagam mais de 100 mil para estar sentado ali. E eu tô lá palestrando para essas feras. Então, você não tá com qualquer pessoa aqui. O Gênesis, eu faço parte do Mastermind Gênesis, eu sinto do lado do Eno Carvalho, do Primo Rico, eu sinto do lado dessas pessoas, eu palestro para essas pessoas. Então, eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui de verdade, de corpo e alma para te ajudar. Inclusive, nessa foto aqui, tá minha cuia, meu chimarrão ali aparecendo bem no canto da direita embaixo. Módulo 1, os pilares do digital. Módulo 2, criação de conteúdo, 26 aulas. Módulo 3, distribuição de tráfego pago. Tráfego orgânico também tem. Configuração de domínio, e-mail, página, pixel. Você não vai precisar comprar mais nenhum produto. Esse produto aqui vai ser tudo o que você precisa para criar o seu produto. Lançamento express. O que é isso? É fazer um lançamento sem custo zero. Você vai fazer a tua primeira venda sem gastar um real. Sem precisar fazer página, sem precisar fazer e-mail. você está com pouca grana, faz o lançamento express uma vez só, levanta uma verba, e já vai para o primeiro lançamento, que são 28 aulas. Então, eu faço você financiar o seu próprio lançamento. Quanto é que custa, galera, para abrir uma academia? Quanto é que custa para abrir um pilates? Quanto é que custa para abrir um box de crossfit? Quanto é que custa para abrir um treinamento funcional? Custa alto, galera. E você vai empreender com praticamente custo zero. Você não tem noção a magnitude que o digital é. O quanto que ele dá de benefício para as pessoas que têm dificuldade financeira. Tu não tem noção, galera. Tu não tem noção. Você não parou para raciocinar nessa parte, que eu tenho certeza. Lançamento principal e o principal, é o que a gente faz. Como geralmente, né? Então, você quer escala. Tem ali como criar o e-book, como criar carrocés que engajam, como editar vídeos e criar imagens. Aqui são exemplos de aulas, só para você dar uma olhadinha. Ó. Eu quero começar já falando sobre uma história que, de novo, eu vi e eu me inspirei. Eu vou contar uma história. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje, nessa aula, nós estaremos começando a dar o pontapé inicial nos tipos de lançamentos. Isso mesmo. Existem vários lançamentos, mas aqui nós vamos focar nos três tipos de lançamento que nós mais utilizamos em cinco anos, que é o que mais... Vamos lá, então, para a próxima aula. E essa aula aqui, você vai aprender, você vai se entender, né? Vai entender o teu perfil comportamental. Enfim, gente. Olha aqui uma penca de aula, só no módulo 7, primeiro lançamento. O que tu vai aprender ali, ó? Criativo, pixel, público, otimização, remarketing. Caraca, velho. É completo. Quanto que custa? Na verdade, cara, não é custo, né? É investimento, né, gente? Você aplica e volta. Quanto que custa você conseguir viajar para Gramado, Rio Grande do Sul, quantas vezes você quiser? Brincar de meditação com os filhos. Quanto que custa você viajar e passear de bicicleta com a família em paz? Quanto que custa você conhecer todo o Nordeste do Brasil sem precisar ficar contando dinheiro e pegando... Quanto que custa você poder colocar o teu filho na melhor escola de Porto Alegre? Quanto que custa você ter liberdade e poder morar onde você quiser? Seja no Brasil, seja fora do país. Quanto que custa isso, galera? Você está falando com uma pessoa que já faturou mais de 18 milhões na internet. Eu não precisava estar aqui, galera. De fato, eu não precisava estar aqui. Só minha esposa agora essa semana já faturou 100 mil nessa semana. Eu estou aqui porque é missão, é propósito, sim. É caro que eu tenho meus objetivos e é por isso que me move. Mas se você parar para pensar, eu não precisava estar aqui. Ainda mais agora com vida sem dor. Isso aqui é de coração, é de alma. Convenhamos, galera. Só com os encontros que você vai ter comigo custaria 6 mil. E ele custa 6 mil. Se for fazer um curso de tráfego pago separado por aí no mercado, você vai pagar 1.500. E aqui tem curso de tráfego pago. O suficiente que você precisa para fazer 100 mil por mês. Edição de vídeo, está aqui. Se você for comprar separado, 797 reais. Gente, eu tenho falado esse preço de 3 mil reais há muito tempo. Essa imagem, trajeto treinador elite, eu mostro desde 2021, 2020. Está lá, ó. Mentoria treinador digital. 3 mil reais. Você não é meu aluno treinador elite Platinum? Então, nessa turma você vai ser. Porque você vai ganhar o treinador elite Platinum também. Então, todo aluno, todo aluno não. Turma 8, que comprar o TED, vai ganhar o treinador elite Platinum. Só ele custa 1.200 aproximadamente. Você tem noção, galera? Você vai ter meus dois principais produtos. Dois principais produtos. Vou te mostrar quanto que custou, quanto que custou, esse produto na turma 7. Eu fui lá e peguei o vídeo para mostrar para você que esse vídeo aqui foi feito esse ano ainda na turma 7. Então, escuta só quanto que custa o TED. Quanto então, Rodrigo? Muitos de vocês já sabem. Quem não sabe, está aí. Por dois anos de acesso, você vai pagar apenas 291 por 99 para transformar a sua vida. Oh, meu Deus. E se tivesse só isso para pagar na minha época? Tive que pagar muito mais. 9,38 por dia. 2.997 à vista com desconto. Essa é a minha proposta para você transformar a sua vida. Quem quer dar um jeito? Quanto então, Rodrigo? Muitos de vocês já sabem. Quem não sabe, está aí. Por dois anos de acesso, Está aí. Está ali o preço. Foi esse preço que cobriram a última turma. Mas não vai ser esse preço. Sabe quanto que vai ser para essa turma 8? Vai ser 211 por mês. Não vai ser 291. Mas por que, Rodrigo? Porque eu quero te ajudar. Eu estou abrindo mão de mil reais. está aqui, galera. Eu fiz implante capilar. Meu cabelo está crescendo ainda. Você viu ali o meu vídeo? Ó. Quanto então, Rodrigo? Muitos de vocês já sabem. Quem não sabe, está aí. Por dois anos de acesso, você vai pagar apenas 291 por 99 para transformar a sua vida. Ô, meu Deus. E se eu tivesse... Eu estou careca no vídeo, galera. Foi agora, três, quatro meses atrás. Seis e noventa e cinco por dia. É um terço de um e-book que você vai vender por dia. Ou à vista, um, nove, nove, sete. Eu abro mão de mil reais para te ajudar. A má notícia vem agora. Agora, só irei aceitar 50 pessoas nessa turma. Por que, Rodrigo? Porque, cara, não tem como dar atenção para tanta gente assim. Porque é uma consultoria. A consultoria, ele não é um curso. Ele é uma consultoria. E é por isso, galera. E tem mais. E tem mais. Os primeiros dez terão acesso à plataforma do Vida Sem Dor por um ano. Mas, para você ver como é que eu venho entregando, como é que eu venho fazendo isso. Então, você vai ter acesso ao treinador de plátio e ao programa Vida Sem Dor. Os dez primeiros. Por isso que eu fiz, até antes ainda, tenho uma garantia muito louca que se em 15 dias você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. E se em 90 dias você não começar a vender na internet, eu vou devolver o teu dinheiro e vou te pagar mil e quinhentos reais. Gente, eu vou deixar aqui no YouTube agora, fixado, um link. Esse link é do grupo dos super decididos, os super interessados, para você entrar. Só entra nesse grupo. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Só entra nesse grupo se você quiser e quer entrar no TED domingo. Não entre por entrar. Senão eu vou ficar indignado e vou ficar puto com você. Só clica nesse link se você for entrar para o TED. Você já sabe o preço. 211 por mês ou R$1.997. Na última turma era R$2.997. Eu estou abrindo mão de R$1.000 para você entrar. Esse grupo, eu vou liberar o link alguns minutos antes para que você seja os dez primeiros. Porque tem um caminhão de gente assistindo o replay dessa aula. Tem um caminhão de gente assistindo o replay dessa aula. Tem 1.200, 1.500 pessoas assistindo o replay. Então não é só os 80 que estão aqui na live e 90, não. Eu tenho meus 15 mil alunos do Treinador Elite Platinum que eles também vão entrar para essa turma. Eu vou oferecer para eles lá com desconto. Então esse link que está fixado aqui no YouTube é para você entrar para receber o link em um, dois minutos antes para que você seja beneficiado por estar comigo aqui na live ou ter participado desse evento. Então clica aqui no YouTube. Eu deixei fixado aqui, tá? para você entrar nesse grupo, ok? Beleza, vamos continuar. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Já ouviu falar nessa frase? Quem aqui não tem dinheiro? Quem aqui não tem dinheiro? A gente pode vender vários produtos, né? Claro, a criatividade é solta. Eu tenho, só no Treinador Elite, eu tenho 11 produtos. Galera, vocês... Eu preciso interagir. Quem aqui... Alguém de vocês não tem dinheiro? A desculpinha do dinheiro? Não tenho dinheiro, Rodrigo. Bah, vai ficar muito pesado para mim. Adianta, fala agora. Não precisa esperar domingo para falar isso. Fala agora. Quem aqui não tem dinheiro? Tô aqui para ter. Quais são as formas de pagamento? Boleto parcelado não tem, tá, Saulo? Infelizmente, o brasileiro não paga. A gente acaba tendo dívidas e pega advogado e processa. É um bolo. Então, boleto parcelado e esquece. Eu. Fábio Bastos botou eu, né? Galera, olha só. Vocês não me ajudaram aqui. Estão tudo dormindo aí, né? Enfim. Gente. Eu sei. Você está com vergonha de falar. Mas você não tem dinheiro. Você não tem 211 por mês. E se eu te dizer que eu também não tinha? Você viu minha história na aula 1. Eu morava num quarto de empréstimo. Eu não tinha dinheiro, galera. Eu não tinha dinheiro. Eu tive que pedir emprestado. Na verdade, eu tive que pedir adiantado para um aluno meu de personal. O Fabinho. Fabinho. Cara, tu tem como me adiantar aí, ó. Pelos cálculos aqui, papapá. Um ano e dois meses de treino de personal para eu comprar um curso. Claro, Rodrigo. Meu. Não tinha Pix na época, né? Qual é o teu banco aí? Bora lá que eu te pago aí. Me deu a vista. Me deu a vista. Enfim, eu quero isso. Eu quero isso que eu estou assistindo. Mas eu não tinha dinheiro. Aí eu peguei minha agenda, né? Não tinha dinheiro. Vamos ver os meus alunos que poderiam me ajudar. Aí eu cheguei no primeiro. Olha só. O que tu acha de tu me adiantar um ano e dois meses? Deu. Comprei o Fórmula. Ele tinha zero. Dinheiro. Então escreve aí, ó. Quem quer, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então o que ele fez? Ele deu um jeito. Quem quer, dá um jeito. Ele não tinha dinheiro. O que ele fez? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu quero seis em sete. Então eu vou dar um jeito. E a ideia que ele teve foi assim, cara, eu tenho um cliente de personal que eu já tenho há muito tempo. Eu vou falar o seguinte, velho, me paga adiantado, eu não sei se a palavra foi, me paga adiantado um ano de personal? É simples, galera. Quem quer, dá um jeito. Então o link do grupo, se você tem esse interesse mesmo, cara, entra que eu vou fazer de você um novo rico, um novo cara de sucesso, uma nova mulher de sucesso na internet. Porque esse grupo aqui vai ser o grupo dos super decididos e super interessados aí pra entrar nessa nova turma, tá bom? Chegou a hora de você assumir o comando da sua vida. Tem um link aí, beleza? Agora que eu te mostrei os principais erros e depois os principais fundamentos e agora a criação do produto, chegou a hora da gente vender. Como que eu vou vender esses produtos? Só no domingo, galera, já tá tarde. Então no domingo a gente vai continuar esse conteúdo, né, porque senão vai ficar muito tarde aqui, eu preciso falar muita coisa sobre venda. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro pra você sobre o seu produto. Se você vai vender e-book, se você vai vender ficha, se você vai vender consultoria, se você vai... Não importa, galera, não importa o que você vai vender, comece a vender, comece a sair da caixinha, comece a liberar um botãozinho na cabeça aqui pra você se tornar um novo fitness digital aí de sucesso, seja você da nutrição, seja qualquer nicho que esteja aqui, tá? Eu acho que tem nicho que não é dentro do fitness, pelo que eu vi aqui, né? Enfim, galera, domingueira, R$19,58. Você pode pagar no Pix à vista, boleto à vista, cartão em 12 vezes, usar dois cartões, você pode fazer pagamento híbrido, dar uma entrada, né? Você não tem o limite total do cartão, você pode dar uma entrada do limite e a gente faz um boleto 30 dias sem problema algum, né? 30 dias até dar, né? Enfim, tenho suporte financeiro, vai estar meu suporte lá no domingo, vocês vão poder negociar, tá? Então, tipo, a gente facilita o máximo que der, né? Mas, infelizmente, o povo brasileiro tem uma certa dificuldade de cumprir com o boleto parcelado. Então, geralmente, o boleto parcelado eu até posso liberar, mas lá na quinta, sexta, se sobrar vagas e também se o banco liberar aí o financiamento, se o CPF vai ser analisado, se o seu nome está em dia. Então, tem uma série de funções pra poder passar, então não tem boleto parcelado no momento, tá bom? Gente, domingo é o dia do encerramento do destravar e uma nova fase na sua vida. Eu tô aqui pra te ajudar, te mostrei um monte de vídeo aqui, te mostrei histórias de pessoas iguais a você, começando do zero, e é só você querer, meu velho, não tem. Tem que ter culhão, tem que ter culhão mesmo e flinter tem que estar em dia. Olha, essa é a vibe, essa é a parada. Covarde não entra, frouxa e frouxa não entram, infelizmente. Não sei até quando você vai continuar sendo essa pessoa. Eu estou aqui pra te encorajar a deixar de ser essa pessoa covarde. Pessoas de sucesso sempre tomam decisões que correm risco financeiro. Sim. Às vezes, sim. Pedir emprestado não é feio, meu. Aí tu descobre quem que te ama de verdade. Pede emprestado pro sogro, tu já pega a filha do cara, pede o cartão emprestado pro sogro, tu já pega o filho dele, pega, sei lá, velho, dá teu corre aí, irmão. Cunhado, sobrinho, irmão, não sei, mano. Tem que fazer tua parte. Eu já abri mil. Gente, eu diminuí mil reais. Eu te provei aqui quanto que custou a última turma. Eu estou correndo risco da turma 7 vir aqui cobrar esses mil. Domingo eu não vou estar aqui de brincadeira, não. Já vem aqui, já vem preparado domingo. Domingo o bicho vai pegar. Domingo o bicho vai pegar. Eu não aceito pessoas que fiquem em cima do muro. Tu tem que tomar a decisão que vai ser mais importante da sua vida depois do casamento. O que adianta casar ter uma vida de merda? O que adianta se formar em educação física ter uma vida de merda? Ficar contando dinheiro. Não adianta bosta nenhuma. Desculpa o termo, galera. Às vezes tem que ser assim pra que entre na cabeça de vocês que eu estou aqui pra ajudar. Só que você tem que ter coragem pra tomar as decisões na sua vida que vão ajudar você a transformar a sua vida. Domingo, 1958, é o dia que você vai transformar a sua vida. E eu vou fazer parte da sua vida. Sim e sim.